e não é não e sinaliza para o seu lado vai e aí e aí o problema é de marcar de repete para cima mas chegou bem vai indo isso tá vendo arranjando ficou arranjando lá isso vai indo aqui mesmo aqui mesmo isso terceira o que é que ela também é do meio do meio que isso vai lá ainda você vai ver a desenho e quando eu sou boa e aí aliviar o segundo eu esqueci só de aliviar achando bem e olha nessa brincadeira que você vai aí bota a primeira vai indo vai indo vai falar mais que mais deixa eu falei vai me desligar me lhe 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 me A CIDADE NO BRASIL É pra encostar onde? Pode ir direto? Deixa a moto passar Para o carro Deixa eu ver o que você vai fazer Cê é você tem que gostar aí atrás? A garagem? Certo Tá lá, pode sair Só eu vou dar uma barra aqui pela mão Tá cheio de coisa grande Vou falar Só fale se você for fazer um aluno de grava Você sinalizou? Beleza Bom, tá lado com lado Aí agora já começa a rodar pra lá, não é isso? Muito bem Eu sei que eu já posso andar pra ficar alerta Mas eu não quero Eu prefiro rodar tudo pra comprar o calcinho Vamos lá Ó, eu só vou... É... Girar pro outro lado quando eu tiver Aí Pera aí Pera aí Não Enrola pro outro lado Agora eu enrolo pro outro lado Isso, não giro Dá mais E vou mais um pouquinho Dá mais, isso pode ir mais Dá mais, pode ir Enrola de novo Mais uma vez pro meu lado Pua Tá indo Tá indo Agora enrola tudo Pra que vai? Vai dar não 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 Já vi que não vai dar E agora? Enrole todo pro meu lado agora aí Vai, deixa não Só olha lá, você vai pegar a frente, ó Tem um picote aí? Vai pegar no picote? Ainda não Vai, então vá mais Segure, segure, segure Gire uma vez pro seu lado Pouco só pro seu lado Vai Vai, vai lá pra trás Boa Vai, vai mais Vai mais Agora enrole Enrole tudo Enrole toda uma minha Toda uma minha Pra você Pra minha Pronto, vou investir mais Vai mais Vai mais Vai pegando passeio agora? Não Ainda não Vai mais Segure aí, segure aí Oxe, dá pra estacionar aqui depois Vai mais Vai mais É, bem que bagazinho, ó Isso, vai mais Vai mais Vai mais Vai mais barril O quê? Vai mais barril Pronto, ó Fata não Gireu o carro Tá na... Ah, tá na... Mas dá a mesma coisa, né? Gireu o carro Não chegou mais pra frente, não? Gireu o carro Gireu o carro Que garante Ah, que garante Gireu Gireu o carro